A Globo exibe o filme Ritmo de Natal, nesse domingo, 24, às 23 horas, horário de Brasília. A cantora de funk do momento Milenhi se envolve com o violinista Dante. O casal enfrenta uma prova de fogo no primeiro Natal, que passam juntos com suas famílias de universos muito distintos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma